Não levantaram a mão, não aprovaram essa proposta do governo. O que foi aprovado foram os CCs que estavam em pé, que nem sentaram. Ou seja, ele não acrescentou nada que realmente dá um ganho real para o aposentado e para o servidor. A verdade foi essa, quem aprovou a proposta foram CCs e estagiários. O que foi aprovado foram CCs e estagiários. O presidente do sindicato não precisava ter feito tão feio. Ele conduziu, ele defendeu a proposta do governo, ele não abriu defesa. Ele apresentou, defendeu e não abriu defesa para outra proposta. Ele poderia ter feito uma coisa mais democrática, ter aberto defesa, os servidores iam lá, falavam da sua proposta, qual era a proposta dos servidores. Mas ele não fez isso, ele botou em votação sem abrir defesa e ainda disse que foi aclamação. Mentira, não foi aclamação. Não teve votação, só estagiários e CCs. Todo mundo que estava sentado, que eram os servidores que chegaram cedo, que estavam sentados, não levantaram a mão, não aprovaram essa proposta do governo. O que foi aprovado foram os CCs que estavam em pé, que nem sentaram. Acho que eles ficaram sem jeito, né? CCs e estagiários. Acho que eles ficaram sem jeito de sentar. Esses aqui aprovaram a proposta do governo, que na verdade é a mesma que já tinha vindo. Ele só acrescentou o que a gente chama de pendurucalho, cartão saúde, acrescentou o acréscimo no BK, um acréscimo pequenininho, um abono para dar no final do ano para os aposentados. Então só isso que ele acrescentou. Ou seja, ele não acrescentou nada que realmente dá um ganho real para o aposentado e para o servidor. A verdade foi essa. Quem aprovou a proposta foram os CCs e estagiários. Agora, a minha vergonha é a seguinte, como que pode um sindicato dos servidores fazer isso com o servidor, com o aposentado e com o servidor concursado? Nada contra o estagiário, nada contra o CC, sempre existiu, sempre vai existir. Agora, o que tem há anos acontecido é o servidor não ter direito à voz e nem a voto. O sindicato, infelizmente, amordaçou o servidor. E hoje a gente viu como a prefeitura está cheia de CC, hein? Como tem CC na prefeitura. O prefeito convocou todos eles para estarem aqui hoje. Eles fizeram juiz a gratificação deles. Desculpa o nervosismo, mas é porque chegou uma mensagem para a gente lá no Perequê, que era para vir para a Assembleia porque os cargos comissionados e estagiários foram convocados a virem. A gente achou que era brincadeira. Quando chegamos aqui, mal conseguimos passar da porta. Estava cheia de cargos comissionados e estagiários, concursados mesmo. Não pôde votar, não pôde sequer assinar a lista. Agora a pergunta é, somos servidores. Qual o problema de ser servidor? Eu acho que é mais vantajoso ser cargo comissionado, né? Afinal de contas, foram eles quem votaram. Agora a pergunta é, por que eu como servidora não posso votar a minha proposta? Por que eu não posso votar a proposta do meu colega servidor? Infelizmente, o que aconteceu aqui hoje não foi uma semana. O que aconteceu aqui hoje foi uma reunião de amordaça ao servidor. Nós fomos amordaçados.